Bem vindos ao canal da madeira Bom pessoal, esse final de semana vai ter vídeo sobre marcenaria Eu pretendo fazer um pedaço de tábua machetada Mas eu não posso deixar de fazer os meus afazeres aqui da minha casa Como todos sabem eu gosto muito de máquina, de aparelho Então, o que eu quero dizer Esse final de semana a gente trocou de colchão né E esse aqui é o colchão que a gente usava na nossa cama Aí nós colocamos ele aqui numa sala de jantar E ele ficou com um cheiro ruim, do suor Pelas condições do tempo de uso, que antes a gente não se sentia Aí eu já tinha um destino pra esse colchão né Mas aí eu me lembrei que eu possuo um vaporeto Que é esse da Britânia 1500 fax Então como é que a gente vai começar o vídeo? Os meus vídeos eles tem muito mais do que como fazer isso, como fazer aquilo Os meus vídeos eu pretendo passar o que eu penso Que me ajudou muito durante todos esses anos que eu venho levando minha vida aí Então, pra gente chegar naquele aparelho ali Nós vamos começar por esse aqui ó Isso aqui é uma caixa de cachimbo Da marca Aqui ó Bom, dá pra entender Cromo Vanadio Essa aqui parece que é a segunda linha da marca da G-Dot Então por que eu comprei essa Essa ferramenta Essa caixa de cachimbo Há muitos anos atrás estragou uma peça no meu carro E eu precisava De umas ferramentas assim Porque seria muito caro mandar na oficina Isso dá mais de Seis anos parece É aquele carro que fica embaixo da capa E aí a peça Eu só achava aquela peça na internet Daí Fomos pra pedir emprestado aqui e ali Ninguém empresta E eu pensei Pô, peraí Vou comprar Essa ferramenta Essa caixinha aqui Me custou na época Entre 200 e 250 reais Não comprei Nem sabia que era a segunda marca da G-Dot É o que eu pesquisei E o que me disseram Posso estar enganado Mas como vocês podem ver Olha o estado dela Mais de seis anos Então essa aqui foi uma das grandes pioneiras Do motivo de eu sempre estar comprando ferramenta Pra não precisar pedir emprestado Ok Aí agora a gente vai chegar Na história do Vaporetto O Vaporetto Teve um sofá nosso E ele tava sujo Então a gente ia mandar lavar E ia sair o mesmo preço Quase o mesmo preço Desse aparelho aqui na época Agora eu vou mostrar pra vocês O ano que foi fabricado Esse aparelho aqui Mais ou menos o ano que eu comprei E a gente comprou ele 30 de março de 2009 Isso aqui são 11 anos Vai fazer 11 anos o ano que vem Bom, então aqui tá o Vaporetto Aqui é onde a gente coloca A gente aperta E daí é onde vai ser colocado O reservatório de água Ele vem com uma medida Eu não me recordo quanto que vai aqui dentro Mas não tem problema Você vai enchendo E você vai conseguir ver Quando ela estiver cheia Outra coisa importante Esse meu ele tem essa borrachinha aqui Então tem que tomar cuidado pra não perder Nunca perdi ela Aí você coloca Aperta E vai apertando até ela travar Ó Apertei Girou Aí uma hora ela vai travar Vamos ver se é Isso Quando ela travar você solta Ok Esse botãozinho Você aperta E aí vai ter os outros acessórios dele Aqui ó Essa pecinha aqui Esse biquinho Uma espátula Uma escova de aço Isso aqui me parece que é latão Porque não é enferruja Essa daqui a gente já usou pra limpar banheiro Essa outra escovinha De seda Que eu acredito que vai dar pra também usar no colchão Mas se começar a esfarelar ele A gente não vai usar E Mais um biquinho Ok Agora vamos montar A pistola Você vai pegar a pistola Bota pra lá Puxa aqui E aí vai ter um guia Sempre tomando cuidado Que ele tem outra borrachinha ali ó Bem ali ó Vermelhinha Então tem que sempre tá cuidando Se não mexer não vai cair Aí aqui ele vai ter um guia Provavelmente todos os vaporetos vão ser assim E aí quando você aperta Encaixou Pronto Prolongador Dois prolongador Três prolongador Filma lá o teto Olha lá então ó E sem a biquirinha ainda Só que claro A gente não vai usar Os três prolongadores aqui Vamos botar só um aqui Porque a gente vai fazer o serviço O serviço Mais perto Então aqui ó Ele vai ter essa biquirinha Que daí a partir dessa biqueira Você vai colocar todos os acessórios Ó Esse daqui no caso seria Sei lá Fazer conta que tem gordura aqui Que esse aqui é um fogão Aí você aperta e ó Bota nos cantinhos Aí aqui ó Uma outra biquirinha Mais fininha Talvez tenha um buraquinho assim Daí você Deixa eu ver pertinho Aí aqui ó Vai ó Consegue botar um buraquinho Aí as espouvas aqui ó Vou colocar só uma né Isso aqui no caso seria pra Pegar uma parede de banheiro Ela é de aço Você vem Aperta E a que a gente É uma das mais importantes É essa daqui ó Que a gente vai usar no colchão Então já coloquei a água A capacidade dele Que nem tá aqui na caixa ó 1250 Comprimento do cordão 6 metros Válvula de segurança Tempo de aquecimento 12 a 15 minutos Então o que acontece Isso aqui Se em 2009 Já funcionava assim Com certeza Agora em 2020 Deve ser o mesmo sistema Não vai mudar nada Aí você colocou a água Apertou né Aqui tem que apertar ó E aí ele trava ó Daí aqui você vai ligar Uma coisa que eu acho Estranho É aqui ó Você tá vendo Que aqui tá o máximo De ponta cabeça E o mínimo De ponta cabeça Então Você vai girar Ó Tô girando pro lado Do mínimo Você vai girar Até o fim Mínimo Aí você vai girar Até o máximo E aí você Ou conta Número de voltas Ou gira um pouquinho Aqui ó Então aqui eu já acredito Que ele deva estar Mais ou menos aqui Aí você deixa ligado Quando ele estiver pronto É igual um ferro De passar roupa Ele vai apagar Uma dessas luzes aqui ó Então vamos aguardar Bom Acho que daqui a pouco Vai dar o estalo E ele vai desligar O automático Aí Então aqui Ele já tá pronto pra usar Antes de ligar A gente tem que jogar ele Numa bacia Porque isso aqui não foi falado Olha só Ele já tá 100% pra usar Só que ó Ele solta uma água Olha aqui ó Até essa água sair do sistema Ó Agora sim Tá só vapor ó Mas olha a quantidade de água Que ele larga Na primeira chateada Beleza Então Aqui tá tranquilo Aí agora O que acontece Eu coloco uma meia aqui No No pano que vem É um pano bem resistente E daí eu vou Ó Usar ele Pra limpar Ó É um pano bem resistente E aí Um pano bem resistente E aí Um pano bem resistente Um pano bem resistente E aí Um pano bem resistente E aí Um pano bem resistente E aí Vamos lá. Para acelerar aqui o processo, eu vou continuar passando aqui o vaporeto em todo ele e daí o vaporeto vai afluxando aqui a sujeira. E aí a gente vai passando esse aqui, que é o Mister Muscle para limpar, cozinha que a gente tem no momento. Então primeiro eu vou passar o vaporeto e depois a gente vai vir e vai borrifar aqui, vai esfregar a escova e passar com pano. Então na parte que eu passo, ela vai ficar quente, essa parte que está bem quente. Está saindo a sujeira no meu pano, mas para acelerar agora, a gente vai vir com o Mister Muscle ali. Daí esfrega e daí a gente vai pegar um outro pano branco e vai limpar e vocês vão ver a sujeira. Olha só agora, o pano está branco, né? Passa aí. E olha só a sujeira que ele está. Aqui vai ficar mais fácil de ver, só com uma passadinha, olha aí. Aqui também a gente havia passado para fazer um teste antes de mostrar, né? Então... E o engraçado é que isso aqui não fica molhado, isso aqui fica úmido, não está pingando água lá para dentro, entendeu? Então não vai entrar água lá dentro, vai sair a sujeira que der, né? Então é isso aí pessoal, vamos fazer aqui e depois a gente vem com a metade feita. E a gente vem com a metade feita. Para finalizar aqui a passagem, como já dá para ver, olha a diferença bem ali, eu tenho uma reta imaginária. A gente vai, eu tive a ideia agora de, eu não vou mais passar aquele, aquele limpador, aquele produto. Eu só vou fazer o que? Com essa biqueira, eu vou afluxar a sujeira. E aí vamos passando o porinho, olha, para secar o que vem para cima. Alguma resídua de, algum líquido vai cair aqui para dentro, mas é pouca coisa. E aí vamos ver o resultado final. Aqui pessoal, mais uma prova de que o vaporeto limpo, olha. Fiz um teste, esse lado aqui está meio sujo, né? E esse lado aqui está limpo. Então a gente vai pegar aqui nosso vapor. Agora, esse meio aqui é uma parte que eu não fiz muito, olha. A sujeira está ali ainda. Tentar pegar a meia aqui, olha. Vamos ver. Na escola do sujo. Cadê? Aqui. Aqui, olha. Olha. Olha aí. Então, olha só. Tira a sujeira. E a flush. Aqui estão as meias que eu limpei ele, né? Essa daqui dá para ver que ela ficou bem... Bem suja. Olha aqui. Olha. Essa daqui também. Deixa eu... Outra. Aqui as mãos de sujeira. E essa daqui é a limpa para mostrar que... As outras estavam sujas, olha. Não está... Ah, não. Dá para ver sim. Lá no escuro não dava. Então, aqui, olha. Bem no meio do colchão. Deixa eu ver. Aqui, olha. Daqui para cá é onde eu não passei. Tanto que até lá está o rasgãozinho de cima. Bem ali, olha. Então, aqui na luz dá para perceber que essa parte aqui, olha. Ela ficou mais limpa. E essa parte aqui, olha. Ela está mais suja. Só que a gente não consegue ver. Porque ele ficou bem... Esse colchão é de 2009. Então, aqui, olha. Ele ficou limpo. E aí, aqui, o outro lado que eu fiz... Ah, aqui, olha. Sim, sim, sim. Dá para perceber, sim. O lado que eu limpei, olha. Aqui, você pode ver, olha. Tem esses amareludinhos aqui, mas é... É o próprio desenho dela. E aí, aqui, o lado que eu não limpei, olha. Aqui, você consegue ver que o amarelo está bem... Está bem forte. Bom, então é isso daí, pessoal. Canal da Madeira. Valpureto. Aqui, o marceneiro é você.